Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje curiosada com mais um episódio de nossa série Master 2 Commander Já estamos aqui no level 43 gurizada Nossa série vai chegar ao fim muito próximo cara Falta aí uns 10, falta 12 levels Vamos ver nossas classes aqui Semana passada não teve vídeo gurizada Vou explicar pra vocês durante a gameplay melhor beleza Então não tem muito o que mexer aqui Vamos ver nossos tricks tão bons Vou procurar a partida aqui E assim que achar eu volto beleza Falou Voltamos aqui gurizada Team Deathmatch Mapa Cargo Vamos começar aqui não tem DM de leves Depois a gente vê um outro modo aí pra nós jogar Hoje eu tô gravando mais cedo aí Pra não dar nenhum problema aí não tem motivo de eu não gravar Bom gurizada Semana passada não teve vídeo cara Por caso que eu tô com uns parentes doentes aqui Aí ela tá com câncer Ela tá lá no hospital e tá bem crítica a situação Aí o telefone tava tocando direto aí Eu não consegui gravar Eu até parei pra gravar Mas aí eu não tava muito afim também E acabei não gravando cara Então espero que vocês entendam Semana passada também foi um Foi um Uma semana bem ruim pro canal Ai caralho Que eu postei poucos vídeos Eu postei acho que 3 vídeos semana só Mas essa semana nós vamos voltar com tudo aí No canal gurizada Olha o cara ali Ai caralho Ah filha da mãe RPG cara Bora lá time Faz tempo que eu não jogo também Eu tenho jogado muito pouco COD cara Não sei porquê mas Vou lá jogar alguma parte Caralho velho Esses caras tão camper hein Ih tô 1 barra 3 Vamo lá Vamo ver que a gente consegue arrumar aqui Opa Acho que vai ter cara aqui hein Esses caras tão camperando velho Ih o respaldo tá pro outro lado já Vamo lá Acho que virou pra cá o cara aqui Boa matei Ai Ai caralho velho Tá foda cara Eu fico muito tempo sem jogar E eu volto mal pra caralho 2 barra 4 Ó o cara lá Eu não vou conseguir matar ele lá Ai Ai A mira tá ruim Caralho Ó o cara vai tá aqui ó Opa Eu vi Ai Ai caralho Eu queria matar o cara lá com o container 5 barra 5 Bora lá Vamo lá Vamo recuperar aqui a gameplay Tô jogando mal Só que Ai Caralho Mata Uh Matei na última bala Boa Bora Bora Vamos subir aqui ó Eita Vai Nossa sabedoria do pai bola aqui Ó o cara ali Ó o cara aqui velho Subiu correndo Ó tem um cara aqui 2 Boa Tem um cara aqui em cima Um aqui o AV Um aqui o AV Caralho Minha mira tá muito ruim Grisado Que loucura O cara ali em cima de sniper O AV Boa Carrega Tem um cara aqui parceiro Boa Alguém aqui Não veio Vamo pegar vagabundo pelas costas Estamos nos recuperando Não bota a climor aqui não Boa Caralho velho Ih roubaram meu kill E o AV acabou Eu não matei ninguém Cara Que loucura Vai ser duas gameplay Grisado Vou ver um Vamos tentar jogar um free for all E Grisado amanhã Vai ter uma nova série no canal Uma série Que eu jogando The Sniper Eu acho que vai ficar Show de bola Então vocês tem que acompanhar aí Pra me dizer o que vocês acham Ó o cara aqui Boa Faltou um kill Um kill ou dois Pro meu streak Só que eu não gosto de jogar de SMG no BO2 Cara Eu acho As SMG não mata Cara Na verdade elas mata Só que O estilo que eu jogo Não Não gosto muito Ai matei Boa Ai Travei Opa Só vai virar pra cá Vamo pegar o vagabundo pelas costas Ali Mata não Caralho Ai Ai Tá lagando Começou a lagar aqui Mata não Ai caralho Velho Que lag monstro Stealth shopper aí Começamos mal Mas a gente já tá recuperando Opa Ai Ai Ah Morri Velho Vamo lá stealth Mata os cara aí Velho Tá travando aqui Não sei o que tá acontecendo Ó Tem um cara atrás Tem um cara aqui também Ó O cara lá Matei Boa Tem um cara lá atrás Que eu vi Tem um cara aqui Fica parado não filho Olha a arma dele Olha a arma dele Que isso meu parceiro Ai Caralho Ai Nossa O stealth Ah Filha da mãe O stealth Savou nós lindo Moleque Lindo Vai bora Ó O cara vai vir aqui Vai lá stealth Mata os cara aí Velho Isso aí filho Representa Nossa sentinela Tá posicionada ali Taticamente Ah Mentira Mentira Deu um jump shot Não matei Esse pau virou pra cá Vamo lá Vamo matar 30 Falta mais 3 O stealth shop Não matou O cara aqui De sniper Morreu Vamo pegar Vamo pegar sniper dele aqui Balista Ó o cara aqui Ó o cara aqui Caralho Caralho Vamo vir aqui ó Conte a caminho Caralho Como ele não pegou Ah Como que não pegou Esse tiro Cara Meu Deus Eu sou muito cego Velho 30 barra 8 A gente começou mal Até que deu uma recuperada Mas essa partida Não foi fodástica Velho Cara Não sei como é que não pegou Esse tiro Velho Eu mirei certinho Nesse Velho Caralho Não passamos de level Depois agora começa A demorar bastante Pra upar Vamo ver aqui agora Um Uma partida diferente Vamo ver o que a gente pode jogar aqui A gente deve meter Pra começar Ó Quase 44 Mais uma partida A gente vai liberar 44 Galera Não tenho amigo nenhum Pra quem fica falando aí Que eu fico invitando os caras Então Em vez de ficar lá Merda aí Só pra constar isso Ah Deixa eu ver Vamo ver o modo aqui Nocle não Jogos em grupos Jogo de armas Tem 1416 Paus e pedras Tem pouco Vamo jogar um jogo de armas aqui Porque é Gangame é sucessário Cês tão ligado Espera achar a partida aqui De leves É por isso que eu corto Gurizada Demora muito pra achar a sala aqui Aí Foi Stand off Stand off Vamo ver se vai tá no início Normalmente eu entro no meio Vocês tão ligado Qual é que era Mas era isso Cara Vamo ver se vai tá no início Show moleque Tá no início Meu parceiro Aí é sucessagem Cara Vamo matar esse da esquerda Depois vamo vim pra trás Aqui Filho tá parado lá Opa Os caras vão vim aqui Ó Ih O cara fugiu Caralho Tá aqui o vagabundo Pô Os caras são ruins Nesse gangame Hein moleque Que loucura Vamo ganhar Pô Vamo ganhar Cadê o cara Esses caras não tão vindo Pra onde eu tô Moleque Ó Esse aqui vai morrer Uh Chupa Chupa Ai 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 Não Não Nossa Nossa Que esse cara não me matou Velho Meu Deus Caralho Ih Tão fraquinho Tão fraquinho Ih Caralho Eita porra Eita Vai Ó O cara tá parado aqui Ih Caralho Meu Deus Galera Meu Deus Cara Como Eu Caralho É foda ficar sem jogar Velho Mas eu fui muito ruim Ali cara Puta que o pariu Velho Na moral Cadê o cara Velho Alguém aqui O vagabundo Primeiro tá horrível Cadê Atualizo o EV Ih Vem Cadê o cara Velho Matei Ó Ó Show Bom gurizada Gameplay Tá chegando no final Se vocês gostar Deixa aquele like Maroto E espero que vocês Entendam semana passada Não ter vídeo Mas essa semana Eu vou voltar com tudo Aí no canal Não Não se preocupem Gurizada Caralho Esses caras são muito ruim Maluco Meu Deus Caralho Ih O cara tá na pistola ainda Velho Puta merda Ah Cara A crossbow Agora que é difícil Sou muito ruim Nesse negócio Ih acertei Acertei Maluco Não Ah errei Aí tá de pistola Se fudeu Ah morri Caralho Cadê o cara Tá aqui em cima Opa Olha isso Show Tentei dar um trick shot Ali Feio Vamos ver Vamos ver Se foi um trick shot Eu tentei Né cara Esses caras são muito ruim Cara Puta que o pariu Velho Ah não foi Tinha que ter virado ali Não foi 20 barra 3 Show Vamos voltar aqui Pra ver se liberou Alguma coisa marotamente Ah vamos voltar aqui Cara Aí 44 Molecote Liberou O Scamiger Bom Liberou aqui O cano longo Pra nossa MSMC E o Scamiger Por isso Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui E Fui Tchau Fui 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 Obrigado.